E aí rapaziada, geração gamer na parada, chegando com mais um vídeo e um vídeo de Bomba Pet É, eu sei que vocês curtem e hoje eu vou mostrar um modo super divertido Poucas pessoas jogam, poucas pessoas sabem que existem e ele se equivale a Master League É divertido como cara? E a gente tá aqui no PES Bomba Pet 2023 barra 2024 Pra quem não tá ligado desse bomba mano, ele é totalmente gratuito E eu fiz um vídeo sobre isso e lá você vai encontrar tudo se você quiser jogar Dá uma conferida na playlist Pets para Games de Futebol aqui do canal ou nos vídeos mais recentes Olha só cara, tem aqui a Master League, galera curte bastante Tem os modos de copas, modos de ligas e esses são bem conhecidos O desafio japonês, uma hora eu vou trazer pra vocês, é muito divertido também Mas o que a gente vai jogar mano, é o desafio internacional Que nada mais é que você joga literalmente com a seleção uma espécie de Master League Você inicia, joga as eliminatórias e se classificar, você joga a Copa do Mundo E tem muita coisa maneira dentro desse modo Então vamos iniciar aí com 5 minutos, vamos deixar sempre as entradas pra ficar bem divertido 5 minutos, nível 5 estrelas e tem os grupos e tudo mais E vamos jogar com a bola da Copa do Mundo do Catar que já passou Aqui que tem uma pegada mano, dá uma conferida Você pode jogar as eliminatórias da Ásia, eliminatórias da CONCACAF Que nada mais é que as seleções da América do Norte e América Central Também tem é claro da Europa mano, que é muito difícil Mas a gente vai jogar com o Brasa, então vamos pras eliminatórias da América do Sul E é claro com o Brasil Já começa por aqui ó, diferente de qualquer um outro Você faz a convocação, a gente escolhe os jogadores ali e convoca pra essa Copa Fiz algumas alterações aí bem curtinhas cara Coloquei o Hendrick na seleção brasileira E também o Gabigol, porque mano, eu sou flamenguista Não é só por isso, o Gabigol mano, ele tem aquele algo a mais, chama a responsa e provoca os adversários Aqui o menu mano, muito parecido, bem parecido mesmo com a Master League E de certa forma você acaba contratando os jogadores Já que você tem que convocar a seleção brasileira né Dá uma ligada mano, arrumei uma formação aí bem louca Mas pra gente colocar o Hendrick pra começar em campo Ele vai jogar na direita, o Vini na esquerda, o Richardson de centro avante E a gente deixa o Ney armando lá como meia atacante Vamos lá então hein mano, literalmente eliminatórias sul-americanas Olha como tá castigado o estádio Vamos dominar com o Hendrick Achou espaço no malvadeza, já girou, eu não troquei a numeração né Na verdade a gente tá com a numeração aí totalmente errada Vamos lá molequeada Esse é o novo modo aqui, é um modo muito divertido Sempre existiu no Bombapete né Mas os caras aí com o tempo vão melhorando ele e vai ficando insano O Casemiro, tabelou com o Ney Dá pra carregar o Neymar Chamou o malvadeza, Vini Devolve no Ney Ah, forçamos o passe cara, tinha que ser em cima dele O Danilo recupera e já toca no garoto Olha o Hendrick, vai pra cima deles Hendrick Quadrado e X Apelão do Playstation 2 Mas agora a gente deu mole nele Mais uma com o Hendrick Chamou o Ney, já passou o garoto Ah mano, bola sobrando no Casemiro Dá pra experimentar, preferiu no Neymar Rolou, Hendrick, linha de fundo Cavou na área Tiro de, escanteio Nada de tiro de meta Ele já cobra pro Hendrick Vamos achar espaço Ih, deu espaço Toma ali, bola no cantinho Quase o primeiro do Hendrick Com a camisa da seleção brasileira A gente tá jogando as eliminatórias Pra Copa de 2026, né Aí o Vini, mandou no primeiro pau Pro Hendrick Ele balança a rede Mas o juizão tá dando Falta o toque de mão Casemiro Chamou o Ney Tabelinha com o Hendrick Vamos acelerar Vem Hendrick Bota a velocidade nessa parada Domena toca no Danilo Oi, foi falta Parou a jogada E lesionaram o Danilo Olha a qualidade que tá essa face, mano Tá muito real Lembrando que a gente grava Que o Bombapatch em 4K É oito vezes mais A resolução original do Playstation 2 Por isso fica insano desse jeito Aí bola no Casemiro Calcanha pro Hendrick Tem espaço solto A bomba Ele tá doidinho, mano Esse gol tá madurinho Olha onde essa bola passou Acabando o primeiro tempo O Paquetá ganha Bola do Ney pro Vini Vamos, Hendrick Dá o gás Agora Agora, mano Cheirinho de gol Olhou pro meio Tem opção do Vini A gente já tava com o chute preparado E o Juzão termina aí o primeiro tempo Olha o Alexandro, mano Camisa da seleção brasileira Também tá linda Vini, malvadeza Ele continua feio É, o Neymar também, mano Mesma coisa Mas é muito real, né Os gráficos pra Playstation 2 Daí eu vou fazer um negócio de louco, né O Richarlison não tá jogando bem A gente tem o Pedro e o Gabigol Mas eu vou colocar o Pedro Pra deixar muito insano esse segundo tempo E lá na ponta esquerda Eu vou inverter O Vini tá mal Eu vou colocar o Antony E vou fazer o seguinte, cara Vou deixar o Hendrick ir pra esquerda E o Antony joga na direita Thiago Silva tira Bola no Antony O Brasil precisa Olha o Gabi Olha o Gabigol Ligou o modo turbo R2 Pra quem não sabe Adianta a bola e muito O Gabi limpa todo mundo Pra fazer um golaço Aí a gente foi fominha, né Tava passando o Neymar sozinho, cara Bola de linha de fundo Até o Neymar volta pra ajudar Ah, Casemiro Não subiu E o Paraguai fez 1x0, hein Olha a Zebraça Na estreia das eliminatórias Pra Copa do Mundo Gol do Ferreira E o Hendrick Com aquela cara de louco, velho Olha o time brasileiro Casemiro lamentando Eu acho que foi falha dele, né Olha só Dava pra ter tirado, mano Neymar acelera Limpa a jogada Deu no Gabi Gira de novo Boa, Gabi Que isso Botou o cara na roda Girou bonito E o bateu Oh Bola tocou no Hendrick E tirou nosso gol Brasil não desiste E segue insistindo Aí o Neymar Tentou pro Gabi Deu ruim Paraguai com a posse de bola Do jeito que eles gostam, né Alexandro recupera, hein Pode ser agora No Hendrick Já dá o tapa pro Gabi Do Gabi pro Antony Vamos pra individual, Antony Puxa pra dentro Corta Aquele estilo Arjen Robben Limpa mais um Limpa mais outro Como essa bola não entrou, mano Me responde aí nos comentários A gente segurou isso aqui, ó Da barrinha de chute Tá impressionante Como a gente tá perdendo o gol, cara E deixou espaço aí pro Paraguai Fazer 2x0 Já deu pra ver, mano Que esse modo é difícil E a gente ainda tá apanhando um pouquinho Depois de algum tempo Sem jogar Bombapeste Mas estamos jogando bem, cara A gente criou várias chances ali também Demos azar E acabou, hein, rapaziada Zebraça nas eliminatórias 2 do Ferreira Paraguai estreia muito bem E a gente péssimo A gente colocou também pra salvar automaticamente Pra não ter reset Olha só o que aparece, mano Aqui o menu tá em japonês Mas aparentemente tá mostrando O melhor jogador do nosso time Ou o melhor jogador da partida Que foi o Hendrick A carinha dele ali tá meio estranha Mas é isso mesmo Ó, ó o gráfico, mano Isso aqui já existia no Bombapeste Onde você corre Coisa que existe hoje na vida real E muita gente acha uma modernidade Ó, o próximo oponente é a Argentina Então o bicho vai pegar Pra quem tava em dúvida Todo jogo a gente faz a convocação Você já tem a última convocação sua Mas você pode trocar, né Coisa que realmente existe na vida real Só que eu não vou trocar não, né Vamos com essa seleção mesmo Sem convocar mais ninguém Seleção Argentina Tá com o Di Maria O Di Bala O Messi Só cara bom de bola E a verdade, mano Que a gente já não tá mais em situação de perder Estamos aí no estádio do River Plate Eu, monumental Pra tentar encarar a Argentina fora de casa E trazer os três pontos A gente não pode literalmente ficar perdendo, véi Olha como tá a classificação Apesar de serem grupos lá no início Na verdade são os dez Assim como na vida real E a gente tá lá embaixo Bola de longe Experimentava ali O Alisson segura Bota no chão E o Braza sai jogando Tagliafico Tem a posse de bola Tentou a finta O Di Maria fez a falta E machucou o Danilo Ele já tinha tomado Uma pancada Contra o Paraguai Di Bala Vai partindo pra cima Da marcação brasileira O juizão ali é caseiro, hein Deu essa falta E o Messi é um veneno Ah, ele não quis Ele não quis bater direto Tem bola esticada pro Militão Éder Militão vai dando gás O Henrique vai acompanhando Vamos tocar no moleque aí A joia rara do Palmeiras Já vendida pro Real Sai fintando todo mundo Vai ser o craque dessa Copa de 2026 Pra isso a gente tem que chegar na Copa Tabelinha Neymar, Neymar Não Vamos lá, malvadeza Dá o sprint, mano Acelera essa jogada Bota a turbo nesses pés Malvadeza Vamos pra cima da marcação Segurou na linha de fundo Cortou pro meio Tem a aproximação ali A do Henrique O moleque gira Tenta achar espaço Olha como a gente na marca Tapa no Vini Preparou Mandou em cima da barreira Jogo tá difícil pra caramba Ih, botou na frente o Messi Thiago Silva acompanha Alisson defende Contra-ataque ali É um perigo com o Messi Ó, Di Maria vem pra cobrança, hein Mandou fechadinha Nossa Mano, nosso time tá horroroso em bola aérea É gol da Argentina Vini Júnior Vamos lá, Vini Cara, a gente tem que empatar ainda no primeiro tempo O Vini faz jogadaça A linha de fundo Rolou pra trás Ah, o que que ele deu? Ele deu volta do Vinícius Júnior, mano Ah, que ladrão esse juiz A gente foi na bola A gente tava com a bola Não entendi nada Bola cruzada Alisson Pegado de bala Ele que fez o gol da Argentina Quase faz o segundo Seguinte, vamos fazer duas alterações ali Pedro e Bruno Guimarães Saiu o Paquetá e também o Richardson E o Pedro desarmou ali São dois argentinos atrás dele E o Pedroca tem velocidade Tocamos na saída do Emiliano Martinez Ele tava bem no lance Vini Júnior Agora, velho É agora Olha o Pedro já pedindo essa bola Domina Já viu ali o Ney Vamos Neymar Pra cima deles Neymar Pra cima deles Neymar Bateu pro gol O Emiliano Martinez Bola sobra com o Vini Domina e toca no Alexandro É o Brasil chegando, mano Pressionando Olha o Hendrik Já viu ali a frente o Ney Deu o corta-luz Devolveu Devolveu errado pro Hendrik Acaba o jogo Segunda derrota, mano Link vai pegar as manhas novamente aí do Bombapete Jogamos muito bem contra o Paraguai Apesar dos 2x0 A gente criou bastante Contra a Argentina também, né A gente somou um gol Criou algumas chances ali O Martinez fez grandes defesas Isso que deixa o Bombapete divertido, né Não é tão fácil vencer Na verdade, escolhem um jogador aleatório E no caso de agora Escolheram aí o Bruno Guimarães Pra mostrar os destaques Onde ele correu durante o campo As porcentagens de posse de bola Essas coisas todas, né, mano Vários dados ali Que pra gente não interessa muito Vou insistir com essa mesma seleção Convocando os caras aí Das duas últimas partidas E olhando a tabela, ó A gente vai ter jogo de ida e volta No caso, a gente já perdeu as duas da estreia E cara, é igual realmente, mano É o mesmo estilo É o mesmo formato Das eliminatórias aí Da vida real Nesse momento A Argentina tem 4, 6 pontos, né Ao lado da Colômbia As duas 100% E olha onde estamos, cara Na nona posição Só à frente da Bolívia E atrás até da Venezuela Situação horrorosa Mas o que deixa essa série aí Bem divertida Querem a continuação, mano? Só depende de vocês Deixa muito like aí Pra eu saber Se esse vídeo foi bem visto Foi bem curtido por vocês O tempo de retenção Foi muito bom A gente vai dar sequência Porque eu tô curtindo Apesar de perder Eu acho bem mais divertido Quando tem uma dificuldade a mais, né Tamo junto E até a próxima Comenta aí embaixo também Se vocês curtiram esse modo E se vocês já conheciam Ou conheceram agora Beleza?